Música Boa noite, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Como se prevenir da leptospirose? Conheça o aplicativo que ajuda a conhecer o itinerário dos ônibus em Belém. Além de leptospirose, outras doenças ocorrem num período chuvoso. Conheça o Centro de Memória da Amazônia e o bate-papo musical com a Amazônia Jazz Band. Hoje é sexta-feira, 26 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de dificuldades provenientes do período de chuvas na Amazônia. Os alagamentos constantes na cidade de Belém trazem perigos à saúde dos moradores. A falta de saneamento também contribui para os riscos das doenças infecciosas, como a leptospirose, doença provocada pela urina dos ratos. Na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje, você vai saber mais sobre essas doenças e a forma de prevenção. Se já não bastasse os problemas mecânicos nos automóveis e os acidentes no trânsito, os alagamentos provocados pelas chuvas e a falta de saneamento básico aumentam os riscos do aparecimento de doenças perigosas. As doenças mais comuns nesse período são doenças transmitidas por bactérias, por exemplo, a leptospirose, que é aquela cuja transmissão se dá pela urina do rato, contaminada pela bactéria. As doenças gastrointestinais são as nossas diarreias infecciosas, que, por exemplo, as crianças têm mais chance de adquiri-las. Nós temos casos de hepatite A, temos as doenças chamadas vetoriais, que são aquelas transmitidas pelo mosquito, o Aedes aegypti. Então, dengue aumenta o número de casos na época das chuvas pela água parada e hoje nós temos que lembrar o Zika vírus, por exemplo, que nós estamos em plena epidemia. A principal forma de prevenção é evitar ao máximo o contato com a água contaminada, pois é lá que se encontram os vírus e as bactérias. O primeiro cuidado básico é evitar o contato à exposição direta a terrenos alagados, poças de água, mas, às vezes, isso é inevitável. Então, o que nós temos que observar? De preferência, usar aquelas pessoas que precisam se deslocar botas de borracha ou colocar sacos plásticos para poder transportar, fazer transporte ali naquela área que está muito alagada. Fazer com que, nas enchentes em que as casas são invadidas, nós temos que limpar imediatamente esse ambiente, utilizando água, mais água sanitária, numa proporção de um litro com uma colher de água sanitária, por exemplo, que isso facilmente as pessoas podem fazer. Nesse período fundamental, não deixar lixo, resíduo, amostra, solto, então, sempre acondicionado em sacos plásticos, fechados. E, ao menor sinal, ao início de um sinal de infecção, que, normalmente, essas doenças se caracterizam, geralmente, com febre, dor no corpo, mialgia, e pode vir às diarreias, levar ou ir até uma unidade básica de saúde ou ambulatória. As crianças também estão suscetíveis ao acometimento dessas doenças por conta da alta exposição nos ambientes alagados e por conta da vulnerabilidade do sistema imunológico. Por isso, todo o cuidado tem que ser redobrado. Nas crianças, a gente chama a atenção, por exemplo, das doenças gastrointestinais, das diarreias. Elas devem ser sempre orientadas pelos pais a evitar aqueles banhos que são muito atrativos de poças de água parada após a chuva, próximos a córregos de rios. Então, evitar entrar nessas águas que elas podem ingerir água, inadvertidamente. E o próprio... Ao chegar em casa, por exemplo, a mãe ter o cuidado de ver se ele não sofreu nenhum ferimento, para que ela possa tomar os cuidados locais nesse sentido. O mais importante é fazer com que essa criança não tenha o hábito de se expor a essas águas, principalmente o nadar nessas poças d'água, que é onde eles mais adquirem. A infectologista explica que não se pode tomar medicações para prevenir as doenças, pois elas atrapalhariam num futuro tratamento. Em termos de medicamento, drogas, nós não indicamos profilaxia com antibiótico, mesmo que você tenha feito uma exposição. No Brasil, nós temos essas doenças, elas são muito endêmicas, são prevalentes. Então, se a gente fosse indicar antibiótico-terapia para prevenir essas infecções, nós teríamos dificuldades de utilizar essas medicações quando realmente ocorreriam as infecções. Então, os pais devem sempre procurar hidratar essas crianças, ao menor sinal de febre, diarreia, vômito e levar à unidade básica de saúde. Se por um acaso o adulto ou a criança teve contato com água contaminada, o recomendável é fazer a lavagem do local. Nós orientamos, por exemplo, retirar o calçado e lavar com água e sabão. Por quê? Porque as soluções de continuidade, que são os ferimentos, às vezes que não são visíveis a olho nu, eles podem servir como porta de entrada para penetração de bactérias. Por exemplo, a leptospirose. Ela penetra ativamente na pele através dessas soluções de continuidade. Então, cheguei em casa, o sapato ensopado, molhado, tive contato, retirar e imediatamente lavar com água e sabão. As recomendações gerais é que a população tenha cuidado tanto dentro quanto fora de casa durante o período de chuvas. Evitar sempre essas unidades de possas alagadas, sempre acondicionar, lavar bem os alimentos nessa época de chuvas, porque eles podem se contaminar. E eu diria que temos que prestar atenção também no que nós temos dentro de casa. Então, só lembrando, as doenças transmitidas por vetores, que são a dengue, a zika, os principais locais onde a gente tem esses criadores, que podem estar lá nas ruas, nessas possas d'água. Mas o principal local é dentro de casa, são as águas que são acumuladas. Isso já foi mostrado. A farinha de mandioca aqui em Belém é uma das mais caras do Brasil, segundo pesquisa do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o Diese Pará, divulgada hoje. No mês de janeiro, o valor do quilo do produto subiu 24%. Foi o maior reajuste entre os itens da cesta básica paraense. A farinha está custando, em média, R$ 5,43, um real mais caro do que custava em dezembro de 2015, quando a média era de R$ 4,37. E agora nós vamos falar de trânsito. Para não pegar ônibus errado ou até mesmo evitar perder tempo, existe um aplicativo que ajuda a encontrar a melhor rota para os usuários do transporte coletivo. O Rota Urbana começou a ser elaborado em 2012 e chega a ter, por mês, mais de 22 mil consultas. Pelo aplicativo, é possível conhecer as melhores rotas para locomoção na cidade de Belém. Além disso, o usuário pode colaborar com informações para ajudar outras pessoas. O projeto começou há três anos atrás numa disciplina de graduação aqui na UFPA. E a ideia original é justamente criar alguma solução útil para os usuários em relação à mobilidade urbana. E nessa disciplina, os alunos foram na rua, conversaram com os usuários e o principal problema foi saber quais são as rotas. Esse banco de dados era a principal informação que eles tinham necessidade no momento. Então, a plataforma não é só um aplicativo. Ele é um aplicativo, ele tem um site na web para fazer buscas e também tem um banco de dados na web que o usuário pode se cadastrar e cadastrar informações também. Então, ele pode compartilhar informações sobre as rotas dos ônibus que ele vê que não tem na plataforma, ele pode adicionar uma nova informação de rota, ele pode adicionar não somente a rota completa, ele pode adicionar um pedaço da rota que ele lembre e paradas de ônibus também. Ele já pode marcar no pontinho e dizer olha, aqui eu sei onde tem uma parada, aqui eu sei e compartilhar essas informações com os usuários. O projeto surgiu em 2012 e já passou por uma série de transformações. Quando a gente lançou, a gente tinha uma grande dúvida se isso realmente ia funcionar de fato, né? Porque a gente sabia que era útil para os usuários, é uma necessidade real, mas se o aplicativo, a parte de software realmente ia funcionar. E tem três anos que está já no ar, a gente descobriu bugs e corrigiu, então foi melhorando nesses últimos três anos. Além disso, a gente viu uma expansão no número de usuários grande, assim, a gente começou a monitorar seis meses a quantidade de buscas, a gente viu que em seis meses de 14 mil mensais já temos 23 mil consultas mensais. É uma questão do marketing que os usuários vão compartilhando entre seus amigos e isso vai crescendo meio que dinamicamente, né? Organicamente entre os usuários. Em 2013, o Rota Urbana foi aprovado no edital da FAPESPA de Tecnologias Assistivas. Diante disso, o projeto ganhou uma nova função e assumiu uma importante responsabilidade social junto às pessoas com deficiência visual que necessitam utilizar o transporte público. Nós tivemos que entrevistar, nós chegamos a entrevistar cerca de 13 deficientes visuais e no caso, cada um deles tinha alguma reclamação diferente, mas na grande maioria respondiam que o atendimento que eles recebiam dos motoristas e cobradores eram precários, ou seja, faltava um respeito por parte deles. As consultas são feitas, o próximo passo seria a interação do usuário, ele se registra no aplicativo e ele pode fazer reclamações relacionadas à rota ou ao ônibus que, a partir de agora, vai ser mapeado também. Então, com essas reclamações, a gente espera que os responsáveis consigam enxergar o problema e possam, assim, agir tentando solucionar. Também é possível utilizar o projeto para melhorar o trânsito na cidade. No site, é possível ver os destinos mais procurados e quantos ônibus fazem a mesma rota. A gente percebeu que tem muita rota que passa pela Praça da República ou que entra pela DOC e todas elas acabam passando pelo Vero Peso. Então, congestiona. Aquele congestionamento é devido a tanta rota indo para o mesmo lugar. Isso é uma das informações que a gente percebeu. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar sugestões de reportagens ou matéria para o nosso WhatsApp 9802-3444 e fazer parte da produção do jornal Nazaré Notícias. O WhatsApp é o 98802-3444. A Receita Federal já disponibiliza o programa do Imposto de Renda 2016, ano-base 2015. Esta plataforma é apenas para uso em computadores. Tamela Almeida tem mais informações. O programa já está disponível para download através do site da Receita Federal. Nele, os contribuintes podem preencher as suas declarações, mas a documentação só pode ser entregue a partir do dia 1º de março. A data limite para a entrega dessa documentação é até o dia 29 de abril e quem perdê-lo poderá pagar multa. Em 2016, o Fisco pretende arrecadar 28 milhões e meio de declarações. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. A partir da próxima segunda-feira, a zona rural e urbana do município de Santarém, no oeste do Pará, receberá postos itinerantes para atender o eleitor. Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral, 202 mil eleitores são registrados na cidade, um dos principais colégios eleitorais do Estado. Carolina Guimarães tem mais informações. O recadastramento biométrico é necessário para quem for votar nas próximas eleições que acontecerão no dia 3 de outubro. É importante lembrar que quem não fizer o recadastramento terá o título de eleitor cancelado, o que implica em uma série de impedimentos, como, por exemplo, a aprovação em concurso público. Também é importante lembrar que quem for do sexo masculino e for tirar o título pela primeira vez, deve apresentar o comprovante de alistamento militar. E para estes e os demais eleitores, é importante apresentar um documento de identidade com foto, também o título de eleitor e o comprovante de residência. O atendimento do TRE acontece tanto na zona urbana, quanto na zona rural de Santarém, e é de 8 da manhã até às 6 horas da tarde. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de trânsito. Na hora de atravessar a rua, é preciso ficar atento ao sinal para ter certeza de que vai dar tempo de fazer a travessia completa. Nem sempre os condutores de veículos respeitam essa sinalização, mas os pedestres também precisam fazer a sua parte. Conheça nesta reportagem como são programados os tempos dos semáforos nos diferentes cruzamentos de Belém. É só se deslocar pelas vias públicas que rápido se nota a presença de inúmeros semáforos. Para que haja implantação deles, é feito um estudo técnico da via, que analisa a contagem veicular e a demanda dela, para atender motoristas e pedestres. Precisa saber a contagem veicular, e aí a partir daí a gente começa a pensar na implantação desse semáforo, verificar o sentido das vias, o tamanho de cada via, e aí sim a gente começa a fazer esses estudos, para saber se vai ser de dois tempos, de três tempos, de quatro tempos, para saber o sentido dessa via. Também é importante colocar que a passagem do pedestre também, a gente precisa saber qual a clientela que vai usar aquele cruzamento, né? Porque se de repente é uma área onde tem um volume muito grande de idosos ou com pessoas com dificuldade de locomoção, esse tempo de passagem do pedestre tem que aumentar pela necessidade. Além da implantação dele, tem a parte de sinalização que precisa ser colocada, então nenhum semáforo hoje, novo, onde não existe, é ligado sem ter a parte de sinalização, que eu preciso de faixa de pedestres, preciso de faixa de retenção, preciso colocar as placas orientando tudo. Então, é um conjunto de etapas que precisa ser colocado. Em alguns cruzamentos, a sinalização é feita por meio de agentes para dar fluidez no trânsito. Também o agente de trânsito, ele usa um equipamento chamado também de botoeira, que em alguns cruzamentos, como a mirante Barroso, ele vai lá, liga a botoeira e controla. Um exemplo, vamos supor que a Júlia César esteja sobrecarregada e a mirante Barroso com o trânsito fluindo normalmente, tranquilo, e dá mais tempo de verde para a Júlia César para que esse trânsito não congeste e não fique parado e segure um pouquinho mais a mirante Barroso. E aí ele vai trabalhando para fazer esse trânsito fluir em determinados cruzamentos onde existe o semáforo que tem esse equipamento. Em Belém, muitos motoristas e pedestres reclamam da demora do tempo e a sincronia dos semáforos. Tem uns que atrasam muito o trânsito em Belém. Isso, na verdade, faz com que acabe ocasionando muito engarrafamento devido a você ter muita parada, né? E isso atrapalha o trânsito, sim. Alguns são muito pouco tempo e outros são excessivos, que tornam até perigoso. Alguns semáforos, você fica muito tempo parado, quem está dentro dos carros, e está passível de assalto, de coisa, porque você não tem polícia, muitas vezes, na rua e fica muito exposto. Olha, pelo menos esse aqui, ele até que tem um tempo justo, esse aqui específico, mas a maioria deles não tem. É um tempo bem rápido, eles têm que passar praticamente correndo e fora que eles não respeitam, né? Estando na faixa, eles tinham que parar e esperar terminar a travessia, mas eles não fazem isso, mas pelo contrário, o buzinho não avança em cima e faz um bocado de infração. Eu acho que eles não têm sincronia, que falta, acho que não é o tempo, é a sincronia. Na realidade, aqui, tem que estar bem, bom aqui o tempo do semáforo, aqui está bom, porque tem uns três tempos, né? Daqui para lá, está bom aqui, nesse cruzamento aqui, está bom, mas tem outros cruzamentos aí, que o tempo, às vezes, demora muito, e os carros também não obedecem, aí está amarelando, eles estão metendo a cara para passar, aí entra tudo. Mas, de acordo com a CEMOB, esse tempo vai depender do fluxo da via. O usuário critica, né, que ele quer passar logo, o pedestre também critica, então, assim, a gente contorna e vai fazendo essas pesquisas, trabalha, implanta, verifica se a demanda aumentou ou não, e aí a gente começa a controlar esse tempo. Às vezes aumenta, às vezes diminui, às vezes aquele cruzamento onde o pedestre não tinha movimento muito grande, hoje já tem movimento maior, aí eu preciso aumentar o tempo de vejo para o pedestre poder atravessar com segurança. Em algumas áreas consideradas vermelhas pela CEMOB, a partir das 22 horas, os semáforos ficam em modo piscante, para que o motorista não corra perigo. Mas é importante lembrar que, se o sinal vermelho for ultrapassado, o condutor sofrerá multa. Sim, avançar o sinal vermelho é uma inflação gravíssima, nas sete pontes na carteira, R$ 191,54. E a tua orientação para isso? Respeitar a velocidade, não avançar o amarelo, o amarelo é a tensão, não é a aceleração, ter esse cuidado, quando já estiver no amarelo, reduzir a velocidade, parar no sinal, porque o cruzamento vai abrir, e nesse cruzamento, atendendo os choques. A maioria dos acidentes que tem, principalmente à noite, é quando esse avanço acontece, a pessoa não tem essa tensão, e não respeita o outro veículo que vem no cruzamento. Então vamos ter atenção, vamos ter responsabilidade, dirigir com cautela, que a gente consegue um trânsito mais seguro. E você acompanha ainda nesta edição, além da leptospirose, outras doenças ocorrem mais frequentemente no período chuvoso. Conheça o Centro de Memória da Amazônia, e o bate-papo musical com a Amazônia Jazz Band. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre saúde. Nesse período chuvoso, algumas doenças são mais frequentes na nossa região, como a leptospirose, a dengue e a gripe. Essas doenças são causadas por uma série de fatores, que você vai conhecer agora, na reportagem de Caroline Guimarães e Márcio Silva. As chuvas começaram, e com elas surgem também, as doenças próprias desse período, e que merecem atenção. Uma delas é a leptospirose. Que é uma doença que ocorre, especialmente nos períodos após as chuvas, e mesmo durante as chuvas. E ela decorre, ela é causada por uma bactéria, a leptospira, que é veiculada pela urina dos roedores, e que é muito comum nas áreas em que o saneamento básico, ele não tem a cobertura ideal, e que os indivíduos que manipulam o lixo, ou que na tentativa de limpar a caixa de gordura ou de esgoto de suas residências, eles podem se ferir e adquirir a leptospirose nesse momento. Outras doenças também comuns são as causadas por vetores, como a dengue, chikungunya, zika vírus e a malária. Nós temos ouvido isso todos os dias, em todos os meios de divulgação de mídia, sobre, por exemplo, a dengue, zika vírus e mesmo chikungunya, que são doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti. Para essas doenças, nós ainda não temos uma vacina, e a recomendação é que nós nos protegemos a partir do uso de repelentes em uma concentração ideal do princípio ativo e também a partir do uso de mosquiteiros. A gripe também está entre as doenças mais frequentes desse período, devido à grande circulação do vírus e à baixa imunidade das pessoas. Para a gripe, nós temos a vacina, e a vacina no nosso país, ela tem uma faixa etária e grupos específicos para quem, para os indivíduos em que ela está recomendada. O ideal é que nós tenhamos uma boa alimentação e evitemos também as grandes aglomerações, que também é uma grande forma de circulação dos vírus respiratórios. Os estudantes que não foram pré-selecionados para as bolsas do programa Universidade para Todos podem aderir à lista de espera a partir de hoje. E essa lista será usada pelas instituições de ensino para ocupar as bolsas que não foram preenchidas nas etapas anteriores. O prazo para participar vai até a próxima segunda-feira. Para participar da lista, basta entrar no site do ProUni e confirmar. O endereço é www.siteprouni.mec.gov.br. Os estudantes serão chamados pelas instituições de acordo com a nota que tiraram no Exame Nacional do Ensino Médio de 2015. A lista será divulgada no dia 3 de março. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Estão abertas as inscrições para o cursinho preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio, promovido pela Prefeitura de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Carolina Guimarães tem mais informações. Quem quiser concorrer a uma das 750 vagas deve ir até a biblioteca da Secretaria Municipal de Educação portando RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e também um certificado de conclusão do Ensino Médio ou então uma declaração de que está cursando o terceiro ano. A Secretaria fica na BR-316, quilômetro 3, na rua Magalhães, número 26, no bairro da Guanabara. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre cursos, o Curro Velho está com inscrições abertas para oficinas e as inscrições seguem até o dia 5 de abril para alunos de escolas públicas e particulares e infocentros e a comunidade em geral. Carolina Guimarães tem mais informações. São ofertados mais de 100 cursos em diversas linguagens artísticas. Para falar sobre esses cursos, está aqui ao meu lado o Pablo Mufarreje, ele que é técnico em Gestão Cultural em Artes Visuais do Curro Velho, Muito obrigada, Pablo, por conversar conosco. São diversas as áreas de atuação, não é? São. A gente trabalha com cursos nas áreas de Artes Visuais, Artes Cênicas, Música, na parte de Dança também, as práticas do Núcleo de Produção, que já são voltadas para as práticas de Arte Ofício, e o Infocentro. Agora, para participar, é necessário uma idade mínima? Sim, 12 anos. A partir de 12 anos até 90 anos, quando você puder chegar aqui, a gente recebe. Tem cursos específicos, que às vezes são para pessoas que têm mais de 15 anos, outros para mais de 16, mas em geral as turmas são mistas. Agora também, para se inscrever, quem for menor de idade, precisa vir até aqui, todo mundo precisa vir até aqui ao Curro Velho, e quem for menor de idade, trazer o responsável. Sim, sim, com o responsável. Às vezes, para os estudantes que já têm mais de 15 anos, eles podem vir sozinhos com a declaração da escola. A gente recomenda, principalmente, os pais nos cursos que são para a iniciação, que é de 7 a 12 anos. Esse pai tem que estar presente. As inscrições já começaram, elas seguem até quando? Elas seguem até o dia 4 de março. É importante também lembrar que existem gratuidades no oferecimento dos cursos. Sim, para estudantes de escola pública e, acho que, pessoas acima de 60 anos. Pablo, muito obrigada por suas informações. Então é isso, quem quiser deve vir até aqui ao Curro Velho para efetuar a sua inscrição. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Trazer à memória momentos históricos que retratam o comportamento social, político e cultural através do tempo. Com essa missão, o Centro de Memória da Amazônia está aberto ao público com uma exposição que retrata a cidade de Belém. O Centro exibe documentos preciosos e alguns até curiosos que datam até de 1970. Ao entrar no Centro de Memória da Amazônia, é possível ver 12 gravuras que mostram a Belém do final do século XIX e início do século XX. É possível ver a 16 de novembro arborizada e sem asfalto, ou a simplória Praça da Bandeira, imaginar uma vista limpa da Igreja das Mercês, o Teatro da Paz antes da Praça da República ou mesmo da Avenida Presidente Vargas, e o Largo de Nazaré arborizado e sem grades. Além das imagens de Belém, temos um pouco da história do Centro de Memória. Isso tudo está aberto à visitação. Esse ano, o Centro de Memória da Amazônia, ele comemora nove anos da sua existência. Então, essa exposição, ela traz um pouco, não só o acervo do Centro de Memória, acervos doados ao Centro de Memória, mas também a história da instituição. Então, a gente tem fotografias, a gente mostra isso através de fotografias, de bolsistas e desbolsistas, como era o prédio antes da nossa reforma em 2012. Então, tem toda essa questão de mostrar a história e a memória da nossa instituição, claro, ligada à nossa cidade, que também está completando 400 anos. A exposição é dividida em três momentos e exibe documentos curiosos. Como o Centro nasceu de uma parceria entre a Faculdade de História da UFPA e o Tribunal de Justiça do Estado, aqui temos documentos que pertenciam ao Tribunal de Justiça, com data limite de 1970. Podemos encontrar, por exemplo, o homicídio de Severa Romana, em 1900. Documentos de libertação de escravos. Mapas de propriedades, como o engenho do Murutucu. E até processos curiosos, como de um crime que aconteceu em Cayena, na França, e ninguém sabe como o processo veio parar aqui. No primeiro momento, ela tem as 12 vistas do Reguini. É um artista, um artista italiano, né, que ele pintou 12 paisagens da cidade de Belém. Entre elas, o Largo do Carmo, o Largo da Sé, o Largo de Nazaré, que hoje em dia é o Cannes, né. Então, são 12 vistas. Tinha essa necessidade, esse interesse de mostrar como era Belém antigamente. Então, a gente tem essas gravuras, né, as gravuras físicas. Não é da salvaguarda do Centro de Memória, a gente tem apenas o arquivo digital que foi doado ao Centro de Memória. Então, toda vez que a gente faz algum evento, a gente sempre procura mostrar essas figuras do Reguini para mostrar para a sociedade como era Belém antigamente. E agora uma boa notícia para os habitantes da ilha do Marajó. Dois circuitos de cabos subaquáticos estão sendo implantados no arquipélago aqui no Pará. A segunda etapa da interligação da ilha do Marajó ao Sistema Interligado Nacional irá conectar a subestação de Vila do Conde, em Barcarena, à subestação de Ponta de Pedras. Com um comprimento de aproximadamente 17 quilômetros, em cada circuito, os cabos serão responsáveis por levar energia aos municípios de Ponta de Pedras, Souri, Salvaterra, Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari, Anajás, Chaves, Afuá, São Sebastião da Boa Vista e Muaná. As usinas térmicas que suprem essas cidades serão gradativamente desativadas com a entrada em operação dos cabos subaquáticos. Assim, a geração térmica dará lugar a uma fonte de geração hídrica e beneficiará diretamente cerca de 450 mil pessoas residentes no arquipélago do Marajó. Composta por 21 músicos e formada após a extinção do grupo Big Band, a Amazônia Jazz Band é um grupo que é reconhecido por difundir a música instrumental entre o público paraense. Tamela Almeida conversou com a banda e é o que você vai ver no bate-papo musical desta sexta-feira. O Amazônia Jazz Band tem mais de duas décadas de existência e é um grupo de referência na música instrumental aqui do Estado. Por isso, eles são os nossos convidados de hoje aqui do Bate-Papo Musical. E eu converso agora com o Nelson Neves, que é o maestro do grupo. Obrigada, Nelson, por conversar conosco. Como foi que surgiu a Amazônia Jazz Band? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à TV Nazaré pela oportunidade de podermos falar sobre a Amazônia Jazz Band. A Amazônia Jazz Band já tem quase 25 anos ou 25 anos de estrada. Ela surgiu no Conservatório Carlos Gomes, como Big Band da Fundação Carlos Gomes, há 25 anos atrás. Depois desse começo, depois de um certo tempo, ela passou a ser encampada pela Secretaria de Cultura do Estado, Secult. Então, hoje, a Amazônia Jazz Band, ela é gerida pela Secretaria de Cultura do Estado. Então, o começo dela foi há 25 anos atrás, começando na Fundação Carlos Gomes, com o Big Band da Fundação Carlos Gomes, no passado. Agora, o jazz, ele não é um ritmo típico aqui do Estado, mas ele tem uma grande aceitação do público. Como é que vocês conseguem lidar com essa variedade musical? Além do jazz ter essa flexibilidade de se adaptar a qualquer ritmo, por exemplo, nós tocamos música paraense com sotaque jazzístico, tocamos até carimbó, o jazz tem essa grandeza, essa peculiaridade de se adaptar a qualquer ritmo, a uma flexibilidade imensa. Os ensaios são muito puxados, são realmente... Pesados em termos de eu buscar a perfeição. Eu tenho mania de perfeccionismo, eu sou perfeccionista, então nós temos que... Muita coisa, muitos detalhes a serem trabalhados. Por exemplo, frase, sonoridade, a questão rítmica do swing, acentos, articulação. Então, nós trabalhamos muito duro, pesado nessa questão. Eu creio que não sou eu, mas eu creio que os músicos saem exaustos a cada ensaio, porque nós trabalhamos realmente com muito afim, com muita dedicação, isso tudo no final para agradar o nosso público que tem sido crescente, o nosso público que nos apoia a cada concerto. Agora, a Amazônia já tem 25 anos de carreira e você está como maestro a quatro. Como é que é essa experiência? Fantástica poder trabalhar com a Amazônia, que é composta de músicos muito talentosos, excelentes músicos e que tem respondido a tudo que nós estamos pedindo, ensaiando. Tem realmente uma experiência compensadora trabalhar com a Amazônia de Esmeralda. O grupo já participou de festivais importantes, de apresentações especiais. E quais as que mais marcaram vocês? O grupo no passado, inclusive, quando era pianista, se apresentou até fora, na América do Sul. Esteve lá na Colômbia, em outros lugares da América do Sul, em várias capitais, nas maiores capitais aqui do nosso Brasil. Mas uma das apresentações que eu coloco como destaque foi no Festival de Ópera, há dois anos atrás, onde a Amazônia foi convidada para participar do festival, uma noite no Festival de Ópera, e que foi realmente um sucesso estrondoso. Culminou com reportagens na Globo. Foi, assim, um sucesso fantástico. Então, isso realmente é que nos deixa orgulhosos pelo trabalho, a importância da Amazônia de Esmeralda aqui no estado do Pará. Agora, o que o grupo está preparando para o ano de 2016, aí, para o público? Nós estamos preparando, nós temos já um cronograma já montado para isso do ano de 2016. Eu me preocupo muito com a questão de repertório, os concertos temáticos, tudo para agradar o nosso público. E, por exemplo, nós vamos começar esse concerto, a temporada de 2016, agora, sexta-feira, com um concerto temático sobre músicas de filmes famosos. Ou seja, a Amazônia vai apresentar apenas trilhas sonoras de filmes famosos, como trilhas do 007, de Western, filmes de Bang Bang, de março, que nós vamos fazer outro concerto temático. Eu costumo fazer um concerto de baladas no primeiro semestre e no segundo semestre. Então, em março, nós vamos ter o primeiro concerto de baladas românticas. Vai ser um concerto para lá de especial. Eu já estou aqui, já vou fazer o concerto de sexta-feira, mas já estou pensando já em março. Então, para esse concerto agora de sexta-feira, eu queria que você fizesse um convite para o nosso público. Eu gostaria de convidar o nosso público, o pessoal que curte música instrumental, que curte a Amazônia Jazz Band. Eu gostaria de convidar todo o nosso público, através da TV Nazaré, para se fazer presente no concerto desta sexta-feira, aqui no Teatro da Paz, que vai começar às 20 horas, a distribuição de ingressos. Se dá a partir das 9 da manhã, venham lotar aqui esse concerto no dia 26, na sexta-feira, às 8 da noite. Tá certo. Então, obrigada, Nelson, pelo nosso bate-papo de hoje e sucesso para vocês. Eu que agradeço. E esperamos fazer outras matérias com vocês e convidando o nosso público sempre a esses concertos da Amazônia Jazz Band. Muito obrigado. Tá certo. Obrigada. E se você gostou deste bate-papo e das matérias exibidas hoje aqui no Nazaré Notícias, é só acessar o nosso site ou a nossa página no Facebook. A todos um excelente final de semana e até segunda-feira. A todos um excelente final de semana e até segunda-feira.